Bukormen revelado como Batman, Bigby e Cinderela devem parar Frau Totem Kinder antes que mais alguém morra. A primeira coisa que se destaca em Batman vs Bigby hashtag 6 são os layouts interessantes. As primeiras páginas apresentam Batman e Bigby em um telhado, e há detalhes nos painéis externos que mostram outros aspectos da ação que está acontecendo. É bem executado, e fornece uma abordagem envolvente para a narrativa. Algumas páginas mais adiante na edição, há uma página que utiliza vários painéis menores. Há mais páginas com formatos de painel e layouts de página interessantes que variam a narrativa. É um excelente exemplo de como um artista utiliza esses elementos de forma criativa. Na última edição, tivemos a surpresa de que Bukormen não era realmente Bukormen. Não é surpresa descobrir que a Senhora Starks, sua assistente, também não é quem ela parece ser. A revelação de que Mr. Starks é realmente redigtered, é brilhante que se encaixa maravilhosamente nos parâmetros do conceito de fables e aquece o coração do major inglês. Também está perfeitamente de acordo com o conceito de fábulas que, depois de todo o trabalho duro de Bigby e Batman, Cinderela Cinde, dá o golpe de misericórdia para o Bukormen possuído. É difícil apontar o dedo, mas parece que o desfecho está faltando algum detalhe que faria esta série terminar um pouco mais fable. Y. É difícil dizer o que é, apesar do fato de haver muitos elementos que são marcas registradas de fables. É algo sutil que está relacionado ao fato de que, apesar da diversão desta série, é difícil mesclar Batman no mundo das fábulas sem algumas dores de crescimento. Eu me pergunto se esta série teria se beneficiado de um segundo Batman. O Batman do desceu regular que teria amarrado tudo dando ao leitor a versão familiar, para contrastar com a versão fables. Batman vs Bigby, hashtag 6 termina esta minissérie fables de forma elegante com algumas histórias muito interessantes da equipe de arte e detalhes que lembram. Ao leitor porque fables é uma série tão boa. Isso certamente abre o apetite para o retorno de fables em maio. Esta tem sido uma série divertida, e mostra que há potencial para mais crossovers com os conceitos tradicionais do universo DC.